Música No showroom os destaques não se limitam às variedades ou ofertas A rede de coleta está espalhada por diversos pontos de passagem de clientes A proposta é levar menos peso para casa e ser solidário Hoje se fala muito de sustabilidade, de evitar jogar embalagens fora, de reciclagem Eu acho essa ideia importante porque vai de contra tudo o que está se pensando atualmente O crescimento da construção civil impulsiona as vendas A cada adesão, a consciência com o bem-estar do planeta se multiplica Joaquim veio comprar um par de botas Ele aproveitou para descartar a embalagem de forma rápida e correta Nossos filhos e netos e as gerações futuras Uma pequena coisa, mas uma grande ação Do chão até o teto, são mais de 18 mil produtos comercializados Depois de passar pela Caixa Verde, todo o material Segue para duas associações de reciclagem de resente Mais do que proteger a natureza O projeto 100% Sustentabilidade gera renda e emprego A novidade exigiu poucos investimentos e foi implantada em diversos setores O tempo de decomposição impressiona em alguns casos O papel leva até 5 anos, o plástico 40 anos, o metal 50 anos e o vidro tem um tempo indefinido Os cuidados se tornaram uma obrigação de todos E muitas vezes as obras em si descartam muito material Às vezes até por dificuldade de onde descartar A gente às vezes acaba pecando em fazer isso num local errado Alguns itens podem até retornar às prateleiras em forma de novas mercadorias Barateando os custos na cadeia de produção Reduzir o desperdício é fácil, fortalece a relação com os clientes Hoje não há como fugir disso, isso aí é a meta É evitar que aquilo que possa ser lixo na nossa casa Possa ter o caráter de descarte e um destino final adequado O que é que a gente acha 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 que a